Como você foi construindo a rosa, assim? Você se fechou nesse mundo, no seu mundo, e falou, preciso fazer isso aqui? Acho que muito mesmo foi ali do ensaio e desse processo meu, assim, com aquilo ali. Teve a coisa também de eu ler o processo, ler o diário... O diário dela? É. Tinha um texto que ela escreveu para o advogado, pediu que ela contasse um pouco a vida dela toda. É, exatamente, desde a escola, sei lá, contava... E foi super... Foi super interessante isso. Mas também tinha uma coisa no texto também que era um texto de defesa, assim, também. Mas foi muito maneiro isso. E muito tempo do filme, ela já depois ter feito, né? Que isso era um desafio ali, a delegacia, para mim. Acho que a coisa mais difícil foi aquele momento ali. porque... Como é que uma pessoa fica depois disso, né? E aí... E ela não se arrepende. Ela não se arrependeu, não é isso? É. Ela fala isso. E aí, quando a gente filmou... A gente filmou duas vezes a cena que ela mata a criança. A primeira vez que a gente filmou, eu fiquei muito envolvida com a cena. E, graças a Deus, a gente teve que refilmar ela. Foi assim... Depois, um outro dia. É. Mas foi porque teve problema de luz, no caso, né? A gente estava filmando naquela hora que o dia está caindo. Sei, vai caindo, vai caindo. Na hora do time vai estar mais escuro, né? E a arma engastalhou, engasgava e não ia. E a luz caiu. Pelo deus do cinema. Pelo deusa do cinema. E rolou isso. Mas por quê, Elê? A primeira, você estava mais emocionada. Muito envolvida, sabe? E aí, eu saí da cena e falei, cara, fiz errado. Porque... Se ela chegasse nesse ponto, ela não faria isso. E é maravilhoso. Você vai empurrando a criança, você vai carregando a criança aqui rápido. É, porque ela tem que ter uma distância... É muito bom. Dessa criança, né? Ela tem que ter uma distância... Essa criança, na verdade, é o Bernardo, né? Assim, sei lá... É... Muitas outras coisas que não a criança. Porque se ela olhasse a criança pela criança... Ela falava... Sim. Tipo, né? Se ela criasse esse link, não daria... Não conseguiria. E aí, foi muito... Depois que a gente fez a sequência... Aí, depois, eu consegui entender isso. E aí, eu fui pra um lugar, assim, de desconexão. Sabe? Tipo, perdeu uma chave. Sabe? Tipo, cruzou a linha. Aham. O que você está fazendo? Nada. Co-co-cu. O que você está falando? Isso. É o co-co-cu. O que é co-co-cu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co-co-cu. 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 E a gente fica repetindo isso pra sempre.